Bom dia, meninos e meninas. Boa tarde, boa noite. Nós vamos começar hoje com aula de história, uma aula maravilhosa, contada de um jeitinho diferente. Então, sente que lá vem história. E a história de hoje é sobre as grandes navegações. Mas é interessante a gente entender que o planeta é dividido em dois hemisférios principais. São os hemisférios ocidental, que é essa parte aqui, e o hemisfério oriental. Então, na nossa antiguidade, as pessoas do hemisfério oriental, eles não sabiam da existência desse hemisfério ocidental, dessa parte do ocidente. Não conheciam essas terras, esses continentes aqui do outro lado, não. E aí a gente vai começar a contar as grandes navegações, contadas assim, de um jeitinho um tanto diferente. E aí, o que foi esse movimento? Mas o que foi para as grandes navegações? Foi um movimento que aconteceu na Europa a partir do século XV, quando países liderados por Portugal e Espanha lançaram-se na conquista dos mares. E a gente vai entender mais ou menos como foi que isso aconteceu. Naquela época, eles acreditavam que a Terra era plana, ou seja, eles não sabiam que o planeta Terra tinha um formato geóide, que é o formato de uma esfera. Eles não sabiam. Eles achavam que a Terra era plana. E como a Terra era plana, existia o fim do mundo. E quando a gente fala fim do mundo, não é que o mundo vai explodir, que vai ter chuva em excesso, vai acabar com o mundo. Não é isso, não. Eles acreditavam que essa Terra plana tinha um fim. Ou seja, se eles fossem navegando, 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 eles chegariam a esse fim e eles poderiam cair no abismo, né? Porque a Terra acabava. Isso era o que eles acreditavam. E além disso, eles também tinham medo, porque eles acreditavam que nos oceanos, né? Nos mares, existiam monstros que aterrorizavam esses navegantes. E por isso, eles tinham medo, né? De se aventurarem pelos mares. E aí agora, senta que lá vai a história, tá? Num reino tão, tão distante, mas não tão distante assim, porque era lá no Oriente, onde haviam inúmeros castelos, né? E esses castelos representavam os reinos da época. Olha, mas eu não estou falando desses castelos, desses reinos das princesas e princesas dos contos, não, tá? Não é isso. Nos reinos de verdade, onde existiam muitos problemas, que problemas eram esses? Nesses reinos existiam fome, existia guerra, morte, falta de recursos e várias doenças. E quem é que comandavam esses reinos? Na época, tinham os reis e tinham o clero, que era a igreja, né? Só que os reis e o clero, eles não se importavam muito com isso, não. Com a fome, com as guerras, eles não se importavam muito com isso, não. E o que que movia essa galera toda do trono? O mercantilismo. Eles só se importavam com o poder, e pra isso eles utilizavam o mercantilismo. Mas o que que é mercantilismo? O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas adotada pelas nações europeias, principalmente durante as grandes navegações, e o ideal dessa prática é que a riqueza de um país se media pela quantidade de metais que possuíam, como o ouro e a prata. Ou seja, o mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas que tinha como um ideal de prática, né? A riqueza, onde havia o acúmulo da prata e do ouro. E aí começa a corrida marítima. E essa corrida marítima, nessa época, foi principalmente entre Portugal e Espanha. Sabendo que quem se lançou primeiro nessa corrida marítima foi Portugal. Naquela época, Dom João II era o rei de Portugal. E aí Dom João chamou o povo e falou assim, onde é que estão os melhores navegadores de Portugal? E aí a galera se reuniu e foi, bora galera, bora pra Índia! Buscar especiarias. Por que que eles queriam ir para as Índias? Porque nas Índias era onde se encontravam a maior quantidade de especiarias. E como eles ainda não tinham navegado até as Índias, eles compravam esses produtos muito caros, né? Então eles queriam ir até as Índias buscar essas especiarias, porque eles iriam conseguir de forma mais barata e iriam lucrar mais, né? Pimenta, a pimenta do reino, né? Canela, gengibre, especiarias são temperos. Ah, Pró! Mas eles iam para a Índia pegar tempero? Mas quem é que come sem tempero? Né? Então tempero naquela época dava dinheiro sim, né? E aí eles, Dom João, reuniu os melhores navegadores e chamou a galera para poder ir para a Índia. Só que aí tinha um probleminha, né? O canal de comunicação e transporte de mercadorias vindas do Oriente era o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo era dominado pelos italianos. E agora, seu José, né? Só que eles tentaram, né? Eles iam, enquanto eles iriam no caminho das Índias, eles iam conquistando domínios. Os domínios eram terras, né? E a primeira conquista deles aí foi a conquista de Celta. Mas, poxa, olha lá o Império Otomano, ou seja, os italianos estão atrapalhando nossa passagem. E agora, o que nós vamos fazer? E agora, o que nós vamos fazer? Olha a ideia, encontrar um novo caminho para as Índias era uma tarefa difícil, porém muito desejada. Portugal e Espanha desejavam muito ter acesso direto às fontes orientais, que eram as fontes onde encontravam as especiarias, né? Para poderem também lucrar com esse comércio, que era muito, muito interessante. Mas, o que que estimulou as grandes navegações dessa época? Para a igreja, significava novos fiéis. Por quê? Porque durante as navegações, eles iam conquistando os domínios, eles iam conquistando terras, né? E nessas terras, tinham pessoas. E essas pessoas, para a igreja, significava o aumento do número de fiéis. Já para os reis, obter matérias-primas, metais preciosos e produtos que não eram encontrados na Europa. Com o aumento do comércio, haveria também aumento da arrecadação de impostos. Mais dinheiro significava mais poder, né? Então, o que estimulou essas navegações foi isso. A busca de matéria-prima, a busca de produtos preciosos, que faria com que os reis, eles enriquecessem. Porque também aumentaria o comércio, aumentaria a arrecadação de impostos e, consequentemente, eles ficariam mais ricos e teriam mais poder. Voltando à história. E agora, seu José, o que nós vamos fazer? Se os italianos, eles estão dominando o mar Mediterrâneo. Foi aí que D. João teve uma ideia. Ele disse que, ah, a gente pode contornar o continente africano. E com isso, nós vamos conseguir essas especiarias. Mas aí é onde veio o problema. Existia ali o Cabo das Tormentas. Nesse Cabo das Tormentas, era um local muito perigoso, onde haviam muitas e muitas tempestades. E o que foi que eles fizeram? Olha aqui, olha onde está o Cabo das Tormentas. É bem nessa regiãozinha aqui, ó, onde eles iriam fazer o contorno da África. Mas em 1488, D. João chamou o cara. E quem é o cara? Olha ali, eu sou o cara. Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias, ele conseguiu atravessar o Cabo aqui, ó, das Tormentas. E chegar às Índias. E a esse local, que era o Cabo das Tormentas, D. João II, ele resolveu dar um nome diferente. Porque Tormentas dá medo, né? Então ele queria dar um nome diferente pra ler. E aí, foi aí que ele resolveu chamar o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, em Cabo da Boa Esperança, certo? Então aqui deixou de se chamar Cabo das Tormentas e passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Dez anos depois, Vasco da Gama também consegue fazer a rota, abrindo assim a rota de comércios. Bom, depois que Bartolomeu Dias passou pelas Tormentas, ficou bem mais fácil pra mim. Olha aí, Vasco da Gama. E com isso, depois que eles atravessaram aqui, ficou mais fácil e desenvolveu ali a rota de comércios, né? Portugal foi o pioneiro nas navegações dos séculos XV e XVI, devido a uma série de condições encontradas nesse país ibérico. Mas o que foi? Primeiro, a grande experiência em navegações, principalmente na pesca de bacalhau, né? Que eles já faziam naquela época. Ajudou muito Portugal a ser o primeiro a fazer esse tipo. As caravelas, principal meio de transporte marítimo e comercial do período, era desenvolvido com qualidade superior a outras nações, né? O material que eles utilizavam pra produzir as caravelas, bem como o formato, era muito superior aos de outras nações. Portugal também contou com uma quantidade significativa de investimentos de capital vindos da burguesia e também da nobreza. Por quê? Porque eles sabiam que eles iriam lucrar com aquilo ali, né? Eles sabiam. Eles estavam interessados nos lucros que o negócio poderia gerar. E assim termina a nossa aula, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se dediquem, façam as atividades. Não se esqueçam de escolher um local ideal, que seja silencioso, né? Um local organizado que permita a vocês se concentrarem melhor nas atividades. Não esqueçam também de guardar direitinho esse material, porque vocês precisarão enviar para os seus professores, tá? Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!